Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O Banco do Brasil vai disponibilizar 103 bilhões de reais para financiar a produção agrícola. A linha de custeio para a safra 2017-2018 terá uma redução de um ponto percentual nas taxas de juros. Nós, Ministério da Agricultura, Planejamento e também Ministério da Fazenda e Banco Central, conseguimos no prazo exato, no dia 3 de julho, lançamos o plano safra oficialmente e que estamos hoje aqui lançando pelo Banco do Brasil. Com toda a crise econômica que o Brasil vive, com todas as restrições, nós tivemos a oportunidade, junto com o Fazenda e o Banco Central, de fazer redução das taxas de juros em torno de 1% daquilo que foi praticado o ano passado e aumentamos de R$ 183 para R$ 188 bilhões para a safra dentro dos diversos programas que nós temos. No primeiro trimestre do ano, tivemos um crescimento do PIB de 1% com relação ao trimestre anterior. Isso em termos não anualizados. Anualizando-se isso, em termos de ritmo de crescimento anual, seria mais de 4%. No segundo trimestre, ao contrário da expectativa de muitos, continuamos a ter bons indicadores. Por exemplo, a produção industrial de maio indicou crescimento de 3,3% com relação a abril. Isso significa duas coisas. Primeiro, o empresário brasileiro está confiante na economia brasileira. Se ele está investindo, é porque está percebendo que haverá demanda para os seus produtos no médio prazo e que o Brasil continuará crescendo. Isso é muito importante. Vai continuar crescendo em função de tudo aquilo que está se fazendo hoje. Segundo, que esse ciclo de crescimento é para valer. Não é um crescimento artificial baseado em uma bolha de crédito que leva simplesmente a uma subida do consumo e depois a uma queda. Não. Ao contrário, este é um crescimento baseado em investimento e, portanto, sustentável ao longo do tempo. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a falar que o Brasil está no rumo certo e que pretende entregar um país estabilizado economicamente para quem o substituir em 2019. O comércio e a indústria, já foi dito aqui, dão sinais de grande recuperação. A economia voltou a crescer e o desemprego já começa a recuar. A Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios. É hora de respostas rápidas. E, convenhamos, de vez em quando eu vejo, dizendo, ah, se a economia vai bem, não precisa de governo. Precisa sim. Porque foi este governo que botou a economia nos trilhos. Foi este governo que está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa apanhar a locomotiva com os trilhos no lugar. E daqui a pouco, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer lança o Programa Nacional de Regularização Fundiária. Vamos, então, saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Kenupi. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Carolina. Daqui a pouco, aqui, a cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Regularização Fundiária. Essa cerimônia deve começar a qualquer momento. Por aqui, movimentação é grande de convidados e autoridades presentes para essa cerimônia, para esse evento que deve começar a qualquer momento. O Programa de Regularização Fundiária vai facilitar as condições para quem ocupa terreno da União conseguir a escritura. Pelo programa, famílias de baixa renda e também donos de propriedades rurais vão poder conseguir a escritura do terreno sendo isentos do pagamento de regularização e também do registro em cartório. Ao todo, em princípio, essa regularização deverá beneficiar cerca de 300 mil pessoas. Bom, mais detalhes a gente vai saber só na cerimônia, que vai começar, como eu disse, daqui a pouco e vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. O Plenário do Senado deve voltar hoje à reforma trabalhista. Essa é a última etapa do processo no Congresso Nacional. Se aprovado, o texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. A sessão foi aberta às 11 da manhã, mas foi interrompida por tumulto da oposição. Nós vamos, então, até o Congresso Nacional conversar ao vivo com o repórter Paulo La Salve, que tem outras informações. Boa tarde, Paulo. Olá, Carolina. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carolina, segue um impasse aqui no Plenário do Senado Federal. Isso porque, desde o fim da manhã, as senadoras da oposição ocupam a mesa diretora e se recusam a deixar o local e seguir para seus assentos no Plenário. Elas dizem que só vão fazer isso caso a base aliada do governo no Senado acate, pelo menos, um dos destaques apresentados pela oposição para a votação do projeto que moderniza a legislação trabalhista na tarde desta terça-feira aqui no Senado. É aquele destaque que impede que mulheres grávidas trabalhem em ambientes insalubres. Pelo texto aprovado na Câmara, isso é possível caso haja uma permissão de um médico e também o risco para essas mulheres seja pequeno ou médio. Agora, a base aliada do governo aqui no Senado não quer acatar este destaque porque, se isso ocorrer, ele altera o texto original aprovado na Câmara e, necessariamente, o projeto tem de voltar para a análise e votação dos deputados. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já está reunido há um bom tempo com líderes de partidos aqui no Senado para tentar resolver esse impasse e retomar a sessão na tarde desta terça-feira. Caso isso ocorra, o cronograma é o seguinte. Os líderes vão encaminhar os votos das bancadas. Primeiro vai ser votado o texto original, que já passou pela Câmara dos Deputados e por três comissões aqui no Senado. E, na sequência, estes destaques que podem alterar o texto original. Para ser aprovado o projeto de lei, é necessária a maioria simples dos senadores presentes na hora da votação. Ou seja, se 81 senadores estiverem presentes no plenário, 41 votando a favor do projeto, ele é aprovado e segue para sanção presidencial. O projeto de lei, ele altera mais de 100 pontos da consolidação das leis trabalhistas de 1943, como, por exemplo, flexibiliza a jornada de trabalho, mas preserva os direitos fundamentais do trabalhador, como, por exemplo, o 13º, contribuições ao FGTS e ao INSS e férias remuneradas. Nesta terça-feira pela manhã, no lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil, o presidente Michel Temer comentou sobre a votação do projeto nesta terça-feira à tarde aqui no Senado. E se mostrou otimista em relação à aprovação do projeto no plenário do Senado. Hoje à noite, penso eu, se Deus quiser, nós vamos finalizar a modernização da legislação trabalhista, Cafarelli, que é exatamente para fazer o combate àquilo que é o objetivo central do nosso governo, que é combater o desemprego. E com a modernização da legislação trabalhista, sem tirar nenhum direito do trabalhador, nós vamos, na verdade, incentivar a contratação para combater o desemprego. Uma tese que há muito tempo se falava e ninguém conseguiu levar adiante. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Regularização Fundiária, direto do Palácio do Planalto. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto